Em vez de abrigo, o acolhimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social pode ser feito por uma família de forma temporária. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à casa da dona Sissi. Aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um. E que coração ela tem, viu? Sempre aberto a acolher. Só pra você ter uma ideia, essa super mulher já acolheu 11 crianças ao longo de 15 anos. É? É coração de mãe ou não é? O coração sempre está preparado pra isso, né? Agora não está muito bem porque eu entreguei duas crianças agora e o coração fica partido, né? Quando vai. Mas já está aberto pra receber mais. Já, já. Sim. Mas talvez você esteja se perguntando, mas como assim acolher? Em Vitória, existem 68 crianças e adolescentes que precisam desse tipo de assistência. Pessoas que, por algum motivo, não podem permanecer com suas famílias. Ao invés de ficarem em abrigos, elas entram num programa de acolhimento por meio de famílias que se disponibilizam pra isso. E a família da dona Sissi está sempre entre as que se colocam à disposição. É como eu disse agora há pouco, né? Ela faz isso já por 15 anos e acolheu 11 crianças. As famílias e as crianças têm a oportunidade de, ao invés de irem pra um abrigo institucional, serem acolhidas em uma família que vai estar habilitada a ser família acolhedora. As crianças e adolescentes ficam por, no máximo, um ano e meio com a família. A nossa amiga aqui já tem um cantinho preparado, especial, pra sempre que puder, aumentar essa família. Dona Sissi já deixa tudo preparado, com caminha, feita, com os brinquedos, pra receber mais crianças e adolescentes aqui na casa dela, né? Ela teve que se despedir cerca de um mês atrás de duas crianças que estavam aqui no acolhimento, né, dona Sissi? Mas a senhora já deixa tudo prontinho aqui pra elas, né? Tá, esperando, né? A hora que chegar já tá arrumadinho. É aquela história do coração de mãe, sempre cabe um, né? É isso aí, isso mesmo, sempre cabe mais um. E você? Será que você pode ajudar, hein? Estudos revelam o quanto é benéfico pra crianças e adolescentes quando esse acolhimento é em família. E no Brasil, apenas 4% de todas as crianças institucionalizadas tem a possibilidade de estar numa família acolhedora, no programa Família Acolhedora. Pra ser uma família acolhedora, é preciso morar em Vitória, passar por capacitação e pelo processo de habilitação. O telefone de contato é o 99742-9658. A família recebe um valor correspondente a 60% do salário mínimo.